Onde vocês estavam? Não tenha calma você Eu quero saber o que está acontecendo aqui Eu sei que você está tentando fazer Todos engotam conhecem isso E eu sei que nem ela tem ninguém aqui Eu vou ligar pro tio Louie É isso que eu vou fazer E agora espera que eu compere Eu vou ajudar Mas não, não desse jeito Ninguém me escuta Essa é a minha bolha de ar particular Que é o ar mais seco Mais puro E o ar mais ventilado de todo o mar Ah, e aquele ali é o bebedouro dos pássaros Esse é o meu cavalo E ele me conhece a aresta Essa construção é feita de poliuretano reforçado Se não encontraram, eu peguei muito alas E depressinha O quê? Até logo Eu adoro o molinho Sabe, é assim que eu fico em forma Bom, agora vamos tomar um chá 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 Chá